Oi, gente! Tudo bem com vocês? No Coquetel FM de hoje... Oi, pera! Oi, gente! Oi, pera! Ui! Fer, desculpa aí, invadiu o espaço aí do Coquetel FM, mas é que eu queria pedir uma música! É! Tem uma música, um hip-hop, da antiga, que eu gosto pra vocês, que é assim... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Você não pode falar dessa música aí hoje? Tudo bem, Vitor! A gente pode falar sobre essa música hoje. Ah, valeu, 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 valeu! É nóis! Então, gente, por incrível que pareça, eu sei de qual música o Vitor tava falando. E talvez você saiba também. Essa música se chama Eu, de um grupo de hip-hop que se chama Tragedie, é um grupo francês, e essa música fez sucesso no Brasil há mais de 10 anos atrás. Eu me lembro que eu tava começando a estudar francês, então ela tocava na rádio no Brasil e eu gostava de escutar. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar sem realmente entender o que que tava acontecendo. Mas ela é legal pra aprender porque ela é uma música que gruda na cabeça e ela tem coisas bem simples e repetitivas, né? Então a música, a letra não é algo assim muito filosófico, é algo extremamente simples e até um pouco irritante quando você vai entender a tradução dela. Mas ela pode sim ser boa pra aprender francês. Vocês devem conhecer o Alexi, do canal Olá Brasil. Ele falou sobre essa música, de quando ele chegou no Brasil e tal. Eu achei muito engraçado ele ter comentado sobre ela, porque são pontos de vista diferentes, né? De quem tá no Brasil e recebe alguma coisa da França e é, sei lá, é uma novidade, a gente não entendia nada da letra. E pra ele, assim, era tipo uma música ruim e aí ele chegou no Brasil e viu que tava tocando e não entendeu muita coisa. Todo mundo esperava que ele cantasse, mas bom, veja um vídeo. Eu cheguei no Brasil em 2004. Esse ano, tocava muito a música francesa. Pessoalmente, sempre achei essa música um cocô. E sempre que tinha uma festa, tocava essa música e nesse momento, todo mundo olhava pra mim. E aí, Alexi, sua música! Só que não. Só que é um cara legal. Eu falei, é, ok, vamos lá. E fingia que eu conhecia a letra. Então, vamos lá descobrir do que que essa música fala exatamente, né? Porque a gente, às vezes, ela gruda na cabeça e vamos saber o que que é. Eu, depois que eu percebi qual que é a letra dela, eu falo, cara, nossa, realmente, a pessoa que escreveu é um cara muito chato. É um cara muito, muito chato. Vocês já vão entender por quê. Então, vamos lá. A música, logo quando ela começa, eles falam algo que eu sempre fiquei muito curiosa pra saber o que que era. Mas aí, depois, eu percebi que não era francês. Uma das primeiras coisas que eles cantam na música é Hot vibes, baby. Mas eles não vão falar isso com sotaque em inglês, claro. O francês, quando fala em inglês, normalmente, não coloca som na letra H. Porque H em francês não tem som. Muitas vezes, o sotaque francês vai tirar o som do H que existe no inglês. Então, ao invés de eles falarem hot, eles vão falar hot. Hot vibe, baby. É a primeira coisa que ele fala. Então, hot vibe, baby. Vibrações quentes em inglês. E aí, ele começa a cantar. Est-ce que tu m'entends? Eu. Est-ce que tu me sens? Eu. Touche-moi. Je suis là. Ok. Aí, é legal porque ele vai repetindo o Est-ce que. E a gente consegue aprender bem que o Est-ce que não vai ter exatamente uma tradução em português. Mas, significa, é a introdução para uma pergunta, né? Então, a gente não precisa traduzir ele diretamente, mas quando a gente começa uma frase com Est-ce que, quer dizer que é uma pergunta, certo? Ele não é obrigatório, mas você pode usar isso em francês. Então, Est-ce que tu m'entends? O verbo Entendre, em francês, é um verbo muito interessante. Primeiro, porque ele pode ser um falso cognato, né? Às vezes, a gente escuta Entendre e acha que é Entender, porque são parecidos. E eu vou contar para você que no passado, eles significavam a mesma coisa. Então, no passado, no francês antigo, Entendre poderia ser traduzido como Entender. Mas, aí, o verbo evoluiu e, hoje, o significado de Entendre significa ouvir, tá? Então, Est-ce que tu m'entends? Você me ouve, ou você está me ouvindo. Lembrando que, em francês, eles colocam direto no presente o que a gente colocaria no gerúndio, né? Indo, indo, fazendo. Então, eles colocam no presente direto. Isso já facilita um pouco as coisas. Est-ce que tu m'entends? Você está me ouvindo. Outra coisa interessante para falar sobre o verbo Entendre é que existe o verbo Entendre e existe o verbo Écouter. Esses dois, muitas vezes, a gente, em português, vai traduzir como se fossem sinônimos. A mesma coisa, ouvir e escutar. Em francês, eles vão fazer uma grande distinção entre Entendre e Écouter. Quando eu uso o verbo Entendre, é qualquer coisa que eu posso ouvir, tá? Então, eu tenho a capacidade física de ouvir, barulho, um passarinho cantando, um carro passando na rua, já é um tom. Agora, o verbo Écouter, eu só vou usar quando eu estou prestando atenção em alguma coisa que alguém está me dizendo. Por exemplo, então, ele tem já essa ideia um pouco mais intelectual de você não simplesmente Entendre ou não simplesmente ouvir, mas de prestar atenção naquilo, né? Não é aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. E depois ele continua com o mesmo mecanismo. Então, ali parece que ele está tentando chamar a atenção da menina, mas que é como se ele não existisse. Porque ele fica falando, ah, você está me ouvindo, você está me sentindo, me toque, né? Eu sou o real, vejo. Tá. Tudo bem, por que será que ele está fazendo isso tentando chamar a atenção dela? Um cara estranho, né? Mas vamos ver como que continua. S'il te plaît, réponds-moi. Então, ele continua ali na mesma, na mesma história. S'il te plaît, por favor, me responda, réponds-moi. Um gesto suffirá. Então, um gesto será suficiente, né? O verbo suffir, quando algo é suficiente, um gesto suffirá. Então, apenas um gesto já vai ser suficiente para eu ficar feliz ali. E, est-ce que tu m'aperçois? Você está me vendo, você está me percebendo. A percevoir, que é o que é choso, é perceber, né? A gente pode usar o verbo perceber, ou é muitas vezes quando você vê algo que é difícil de ver. Você diz que você conseguiu perceber aquilo. Est-ce que tu m'aperçois? Então, é a mesma coisa. Você está aqui me vendo, está me percebendo aqui. E aí, ele explica a situação dele. O que está acontecendo. Ele fala, ça fait longtemps. En bas de ta fenêtre, j'appelle vainement, mais personne ne répond. Hum, ok. Bastante persistência ali. Então, ça fait longtemps. Faz muito tempo, né? Ça fait, faz. A gente não precisa do sujeito em português. A gente pode dizer simplesmente faz. Em francês, a gente vai dizer, ça fait. Ça fait longtemps. Faz muito tempo. Lentão. En bas de ta fenêtre. Então, embaixo da sua janela. Na ideia que ela mora num andar, apartamento, alguma coisa assim. E ele está lá embaixo, né? Chamando ela. Ele fala, j'appelle vainement, mais personne ne répond. Então, eu chamo, en vain, venement, en vain. Mas, ninguém me responde. Então, ele está lá chamando, mais personne ne répond. E você pode ver aí a negação. A negação em francês é sempre dupla, né? E olha ali. Ali, ele usou a palavra personne em primeiro lugar. Você pode fazer isso. Quando você quer dizer, ninguém responde. Personne. Opa, então eu já comecei com o que normalmente é a segunda parte da negação. Eu já coloquei ali primeiro, né? Por causa do tipo da frase que eu quero dizer, que ninguém responde. Personne. Aí, o ne vai vir depois. Personne ne répond. Personne ne répond. Ninguém responde. Mas, lembrando que essa seria, mais ou menos, a ordem invertida da negação, né? Normalmente, o ne vem antes. Aí, depois, a gente tem o verbo conjugado. E aí, a segunda parte, que podem ser várias coisas. Pode ser o pa, pode ser o rien, pode ser o personne. Por exemplo, quando eu quero dizer, não vejo ninguém, je ne vois personne. Mas, ali no caso, o ninguém vem antes, né? O personne, que pode ser tanto pessoa quanto ninguém. Então, personne ne répond. Ninguém responde. Fais juste un signe, pour montrer que t'es là. Então, faça apenas um sinal para mostrar que você está aí. Então, fez juste un signe, tradução literal, pour montrer que t'es là. Então, ali nesse finalzinho, a gente percebe que é uma linguagem, um linguajar um pouco mais oral. Normalmente, quando eu falo, você está ou você é, tu é. Mas, quando a gente está falando um pouquinho mais rápido, a gente pode falar simplesmente, t'e. Isso não vem da regra do francês. Se você estiver escrevendo assim, é melhor não escrever nas letras das músicas. Normalmente, eles tentam colocar exatamente como a pessoa falou, né? Então, por isso, você pode fazer isso na letra da música, porque foi o que ele falou. T'es là. Mas, normalmente, tu é là. Pode ver que no final ele usou a palavra là. A palavra là, em francês, ela pode significar tanto aqui quanto aí. Então, muitas vezes ele se refere de onde ele está lá, ele fala je suis là. Mas, ah, montrer que tu é là, que você está aí também. Então, nós temos aqui e aí, eles vão ter là. Gente, ele continua nessa insistência. Esse cara aí, ele é meio estranho, dá medo de cara assim. Mas, vamos lá, ele continua falando. Então, déjà, já, duas horas. Então, já faz duas horas, né? Déjà, duas horas, já faz duas horas. Que embaixo da sua casa. Lembra que o chez toi, o chez é na casa de alguém. Se eu falo chez toi, você, na sua casa. Embaixo da sua casa, mais nessa ideia de embaixo da sua janela. Da ideia que a casa dela é num prédio e tal. E ele está lá embaixo, gritando. Porque é o que ele diz, né? Déjà, deux heures qu'en bas de chez toi, je crie ton nom. Então, eu grito seu nome, mais personne, mais ninguém me escuta, ninguém me ouve. Será que ninguém mesmo está ouvindo ele? Eu acho que não, né? Ela deve estar ouvindo. E é ele que não se toca de ir embora, né? Cara bizarríssimo. Mas tudo bem. E ali você pode ver que quando ele fala personne mentant, dessa vez ele não colocou o ne. Ele poderia ter colocado, como antes, personne ne mentant. Mas o ne, na oral, muitas vezes pode cair. Você pode falar ele ou não. O francês já funciona assim mesmo em meios mais cultos do ne sumir da negação. Então, personne ne mentant. Ninguém me escuta ou personne ne mentant. E depois ainda. Baisse la tête, regarde qui est là. Então, abaixa a cabeça, baisse la tête, olha quem está aqui. Cara, ela não está afim. Ele continua dans ce délire. Ele diz Ali ele continua desafiando ela. Ele fala Eu sei que você está aí. Je sei que tu é lá. Mais tu não tompa. Mas você não está ouvindo. Como vai deixar tu aqui embaixo da sua casa? Je t'appelle. Eu te chamo. Mais tu não repompa. Mas você não está respondendo. Mas você não responde. Não sei mais o que dizer desse cara. Aí depois tem essa parte que é um pouco mais interessante. Que ele usa uma expressão. Est-ce que tu me persuas? Car em bas de chez toi, je fais les sans pas. Est-ce que tu me vois? Então, é... Você está me vendo? Me percebendo? Não, né, gato? Não. Por quê? Car. Car é como a gente vai dizer por quê de uma outra maneira. Uma maneira, assim, um pouquinho mais formal. Então, car en bas de chez toi. Porque embaixo, né, ali da sua janela, da sua casa. Je fais les sans pas. Faire les sans pas é uma expressão, então. Para quando a gente está esperando alguma coisa. E está demorando muito. Então, fazer sem passos, né? Porque, normalmente, quando a gente está esperando, a gente não fica ali paradão. Mas a gente vai ficar andando para um lado e para o outro. Se você está esperando fora de casa, principalmente. Então, essa ideia de andando para um lado e para o outro, esperando. É essa expressão. Ferre les sans pas. Então, por isso, ali ele fala. En bas de chez toi, je fais les sans pas. Estes que tu me vois. Então, eu estou aqui andando de um lado para o outro, esperando. Você está me vendo. Vontade de jogar um balde de água fria na cabeça desse cara, né? E aí, no final, ele começa a ficar irritado. Oh, meu Deus. O que ele diz? Então, a única coisa que eu espero, a única coisa que eu estou esperando, é apenas que você desça. Ok. Tempo demais que eu estou esperando. Então, eu estou começando a perder a paciência. Você está perdendo a paciência, cara. É sério isso. Você está perdendo a paciência. E no final, ele meio que dá uma explicação de por que ele está ali, insistindo tanto. Porque ele fala assim. J'ai appris que tu aimes ça. Ferre longueur tous les mecs comme moi. Então, j'ai appris é o verbo aprender. Mas, muitas vezes, ele não é usado simplesmente como aprender. Mas, quando você soube alguma coisa sobre alguém. Então, j'ai appris que tu aimes ça. Eu soube que você gosta disso. Ferre longueur tous les mecs comme moi. Então, longueur... Eu nunca achei uma tradução muito boa direto no português. Mas, você vai usar longueur quando você está esperando demais por alguma coisa meio que sem necessidade. Você fica uma coisa meio entediante, assim, sabe? Então, esperar demais. Longueur. Então, você está fazendo ele esperar. Fer longueur tous les mecs comme moi. Então, você gosta disso. De fazer os caras como eu esperarem. Mec vai ser, então, o uso da gíria em francês de homem. Você vai falar um cara, um mec. Então, ferre longueur tous les mecs comme moi. Fazer esperar todos os caras como eu. É, deve ser muito divertido mesmo. E c'est lui qui s'acharnera, c'est lui qui te choisirà. Então, s'acharner é quando você insiste muito em alguma coisa, assim, com muita vontade, é muita persistência mesmo. E c'est lui qui s'acharnera. Então, e aquele que insistir muito, e aquele que lutar, que persistir muito, c'est lui qui te choisirà. Será ele que você vai escolher, né? C'est lui qui te choisirà. Será ele que você escolherà. Lembrando, ce sera é o futuro de c'est, né? É ele, c'est lui. Será ele, ce sera lui. Então, será ele que você escolherà. Gente, que cara doente. Sério, sério mesmo. O ritmo da música é ótimo. Não vou mentir pra vocês, que eu já dancei muito, curtia. Mas eu nunca entendi muita coisa das letras, né? Na época. Que tava bombando no Brasil. Hoje eu vejo que música estranha. E ele fala ainda, né? Da menina ali no final. Fala, ah, eu entendi. Eu soube que é disso que você gosta. Que a gente fique ali insistindo. Cara, se você, alguém te falou que é disso que ela gosta. Cara, isso daí era alguém que não gostava dela. Uma pessoa que odiava a menina. Falou, cara, eu vou fazer uma coisa com ela. Vou falar pro cara ali. Que o que ela gosta mesmo é de insistência. Que ela não vai responder. Que ela não vai dar nenhum sinal. Mas é que é pra ele continuar insistindo que ele vai chegar lá. Cara, isso daí é inimigo. Se alguém, se falaram disso, é inimizade. Tá? É vingança. É ódio no coração. Porque isso aí não existe. Mas deu essa música aí. Deu o que falar. Fez sucesso. Grudou na nossa cabeça. E por mais que a letra seja bem mais ou menos. A gente pode aprender francês com ela também. Valeu, Vitor, aí pela participação. Por lembrar dessa antiga e famosa música francesa. Lembrando que eu sou a Fernanda. E vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Ou no Cocktail FM. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like. Pra eu saber que você gostou. E até a próxima, pessoal. Tchau.